Na tarde desta quinta-feira, dia 3, o Clube do Vovô Viva a Vida de Capitão Leone das Marques realizou um desfile com várias candidatas e foi escolhida a rainha e também o rei do clube. Os jurados tiveram uma importante missão, escolhendo as candidatas e os candidatos pela simpatia, beleza, jovialidade, entre outros critérios. Foi uma tarde muito alegre, com muita dança e alegria e ao final do concurso as ganhadoras foram Rainha Lúcia Wolff, Primeira Princesa Palmyra Girardi, Segunda Princesa Odila Baldo e o rei seu tranquilo Tormen. O presidente do clube, Adão Brusque, agradeceu todos pela presença e falou desta tarde diferente que aconteceu no clube. Converso com o seu Adão, presidente aqui do clube do Vovô, onde na tarde da última quinta-feira teve aí um dia diferente, né, seu Adão, e a escolha aí do rei e da rainha da terceira idade e a grande final daí vai ser em dezembro. Conta pra gente como é que foi esse dia, seu Adão. Vai chegar lá, mas não se adependa que na próxima chega, né. E é bom pra envolver a comunidade, né, envolver o pessoal do clube também, esse evento diferente, né. É bom, é bom que daí o pessoal se anima mais, vem, participe e convidemos que tenham mais gente pra participar. Nosso clube tá chegando, tem lugar pra mais um. Quem quiser associar, vem aqui só chegar e falar. Vem aqui e conversa conosco que tá aberta a descrição pra mais associados. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Karen Krieger.